Esta sexta-feira tomaram posse quatro novas altas patentes das Forças Armadas de Cabo Verde sob a proposta do chefe de Estado-Maior. Para a ministra do Estado e da Defesa Nacional, o emboçamento dos novos comandantes das Forças Armadas e do presidente da Fundação Social marca o fim de um ciclo e a continuidade de reformas na instituição castrense. A cerimónia de tomada de posse dos novos comandantes das Forças Armadas e do presidente da Fundação Social ocorreu no Palácio do Governo na Praia. Coronel Casimiro Tavares, comandante da Guarda Nacional. Tenente-Coronel José de Almeida tomou posse como comandante do pessoal e o Tenente-Coronel Casimiro Rocha, comandante da Logística. Para a ministra do Estado e da Defesa Nacional, a logística é um setor importante para a implementação da Lei de Programação Militar. Neste particular momento estamos a trabalhar com Portugal a possibilidade de concretizarmos a formação para promoção de capitão. Estamos a fomentar a segurança cooperativa porque perante os desafios que o mundo hoje tem enfrentado, todos os países têm que trabalhar na teia de troca de experiências e apoios mútuos para combater o crime organizado, reforçar a segurança dos nossos Estados, mas para isso temos que trabalhar, como bem aqui foi referido, de dentro para fora. Temos competências, temos capacidades e podemos agregar. Precisamos, por isso, promover a revisão do Conselho Estratégico de Defesa. Todos os ajustes que precisam e devem ser feitos estarão a depender, em primeiro lugar, desta revisão. Durante a cerimónia tomou também posse o presidente da Fundação Social das Forças Armadas, Major Alípio Monteiro. As ameaças à segurança na região africana constituem uma preocupação para os empossados sobre que tipo de defesa para Cabo Verde. O porta-voz-coronel Casemiro Tavares enumerou as prioridades dos novos dirigentes, entre as quais a atenção à saúde, aos militares na reforma em reserva, a cooperação entre os comandos nacionais, a cooperação com instituições civis e acelerar a reforma das Forças Armadas. É imperativo acelerar o processo de reforma das Forças Armadas para que a sua formatação e a educação face às suas responsabilidades de defesa da soberania e da integridade territorial do país, como neste país arquipelágico de posição geoestratégica de veras delicadas. São estes os novos dirigentes de estruturas fundamentais, altas patentes das Forças Armadas, que deverão liderar a instituição castrense para a continuidade das reformas, afirmou a ministra Janine Lelis.